Sabe o que eu ia te perguntar? Da sua experiência com dublagem. Ah, uma das coisas que eu... É uma paixão na minha vida, assim. Isso foi uma coisa que surgiu... A primeira pessoa que me convidou foi o Garcia Júnior, né? Porque ele era representante da Disney, da Disney no Brasil. E eu dublei o Bolt Supercão, que foi uma animação... Que lá fora foi Marley Cyrus, o John Travolta... E o meu personagem, que era o Rino, que era um ratinho que ficava na bola... Quem dublava era o criador do desenho. Ah, que honra! E aí veio... É, muito legal. Foi o cara que criou. Ele não era ator, não era nada. E aí ele não tinha muitas falas, mas ele fazia... Bolt, o Supercão, eu sou muito seu fã. Era uma vozinha assim e tal. Aí, na sequência, eu fui chamado pra dublar o Gru, do meu novato favorito. Incrível. E aí, cara, realmente foi o... Até hoje tem gente que me fala assim, você é a voz do Gru? Eu falo, eu sou a voz do Gru. Ah, então faz pro ver. Eu falo, olá, meus minions. Eu adoro estar com vocês aqui, meus minions todos. Raio congelante, raio congelante. E aí, pô, tem mãe que chora, eu falo assim, caramba! E aí, no 3... Faz pro meu filho aqui. Eu já gravei muita mensagem de secretária eletrônica pra amigos, colegas mesmo de profissão, que não sabiam que era eu. Caraca! Eu falei, cara, porque aí quando eu dublei o Gru, eu me lembro da... Acho que foi a Giovana Antonelli, que fez assim... Mentira! Eu falei, isso é eu que faço o Gru. Ela quase chorou... Pera aí! Não, vai ter que fazer o Gru pra eu ver. Aí gravou eu fazendo o Gru. Uma galera, assim, uma galera não sabia que era eu. Porque eu faço a voz mesmo, não faço a minha voz. Sim. Só quem me conhece sabe. E quando eu fiz o 3... E você fez perfeitamente. Sem babassão de ovo, mas sim. E o Gru, você fez perfeito. Eu fiz o Gru também, o irmão, no terceiro. Que era a voz totalmente diferente. A gente grava separado. E aí, ele tem uma voz meio assim, né? Ele fala meio assim. E aí, ninguém sabia que era eu também. Você que criou esse sotaque ou já tinha vindo já? Bom, o Stephen Carell, ele criou o sotaque. Que é uma mistura entre um russo e um alemão. Você não identifica muito. Na verdade, é pra não ser identificado mesmo. Sim. E aí, quando veio a demanda da Universal, que é quem faz o filme, né? Dona do filme, é Universal. Aí, ele falou assim, ó. Ele vai dublar, mas não pode ter sotaque. Só quem tem sotaque é o Stephen Carell. E aí, o Guilherme Briggs foi o primeiro que dirigiu um, né? Depois foi o Manolo Reis, que dirigiu dois e três. Nossa, só os... E agora, o quatro que vai vir... O Manolo Reis é a voz do Homem-Aranha e o Guilherme Briggs. Do Will Smith. E o Guilherme Briggs é a voz do... Super-homem. Não, o Guilherme Briggs é a voz... O Guilherme Briggs é o Super-homem. É o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. E também, ele faz o Jim Carrey. Jim Carrey. Não, e pra mim, o mais importante é que ele fazia, na nova onda do Imperador, ele faz o ajudante da Isma lá. Exatamente. Sim, exato. É o... Calma. Cronk. Cronk. E nos Padrinhos Mágicos, ele faz lá o... Ei, Jimmy! Oi, Jimmy! É, beijo Briggs! Nossa, é incrível. Beijo Briggs. É maravilhoso. E aí, ele deixou fazer com sotaque. Aí, veio da Universal e falou assim, não, não. Sotaque só Stephen Carell. Aí, ele falou, não, então faz o seguinte, eu vou gravar uma versão com e uma versão sem, você manda pra galera da direção lá, pra ver o que eles aprovam. Você fez o trabalho em dobro. Aí, eu fiz duas vezes. Uma com sotaque e uma sem sotaque. Mandaram os dois. Eu sou o único dublador, fora o Stephen Carell, que é o criador, de todas as dublações que autorizaram que fizesse com sotaque. Então, eu sou o único que eu tenho. Essa sotaque é tamanho meio indefinido. O que você não sabe é qual que vai ser. É, eu sou o único cara que pode fazer. Cara, é sensacional. Incrível. Muito legal, né? E agora vai sair o segundo filme dos Minions, que é o surgimento do... Tô aqui contando aqui, já divulgando. Vai ser o próximo, que deve lançar meio do ano que vem nas férias, que é o surgimento do Gru. Nossa! Que eu faço o Gru criança. Que é quando ele conhece os Minions. Como que é a voz do Gru criança? É parecida com um pouquinho assim, mas eles estavam mexendo o beat, mas é um pouquinho parecida. Olha aqui, ó, Smith, eu já falei pra você que eu não posso te levar hoje. Aí, eles vão mexendo o beat pra parecer mais infantil. Que do caramba! Maravilhoso. É. É.